Conheça a 10bet, a nova parceira do Glorioso Connection, e é a sua mais nova opção pra fazer aquela fezinha. Quer conhecer melhor? Link na descrição ou no QR Code que tá aparecendo aqui na tela. E com o cupom GLORIOSO10 você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. 10bet. Tu acha que o Diego Hernandes talvez não esteja tendo tantas chances agora? Pois, um, não precisa, por motivos de Eduardo, e dois, ele meio que tá sendo preparado já pra dar aquela amadurecida pra quando entrar, já entrar matando? Então, o Diego era tipo, ele sempre foi bem visto no Uruguai como uma joia, não uma joia, mas tipo assim, um cara promissor no Uruguai, sempre foi visto, tinha talento, desde o Penharol, ele fez base no Penharol, mas saiu porque ele era muito franzino, enfim, baixinho. Ainda é um pouquinho franzino. Pois é, ainda é. Mas aí ele foi pro Montevideo Wanderers, aí chegou lá como um cara que, pô, tinha um talento aí no Penharol, mas não ia conseguir por causa do físico. Então, tipo, foi bem, tipo, orgânico, assim, o crescimento dele lá. No primeiro ano ele jogou de vez em quando e tal, no segundo ano ele começou a ter maior importância, e no terceiro ele estourou. Então, não foi um negócio que estourou do nada, ele sempre foi crescendo, crescendo, crescendo. Mas aí o estouro dele no Uruguai ainda é uma coisa meio distante pro futebol brasileiro, né? Porque o nível do campeonato uruguai é muito fraco. Muito fraco. Tem o Penharol e o Nacional, mas o Penharol foi porrado pelo América esse ano. É, que é o Lanterna agora do Brasileirão, né? Se eu não me engano. Caralho. Acho que foi 4x0, bagulho escroto, assim. Cinco, né? Não sei. É, foi goleado. Com esculacho, é. É, então... Ele é um cara que, tipo, o salto de nível do Uruguai pro Brasil, pro Botafogo, que é o líder, é um salto enorme. Então, ele ainda precisa se adaptar fisicamente e tática, tecnicamente, enfim. Então, eu acho que ele não tá jogando esse ano, talvez por não estar tão pronto assim. Talvez pode ser isso, que ano que vem ele já chegue mais pronto, já chegue com mais possibilidade dele realmente estourar. Mas eu acho que ele também não tá jogando tanto, porque a gente tem muita opção boa no elenco agora, entendeu? Ele pode jogar nas pontas. Tem o Luiz Henrique e o Vitor Sá, que os dois estão... O Luiz Henrique tá foda. O Vitor Sá tá bem também. O Vitor Sá é bom jogador, enfim. Na outra tem o... Tcham Sauer, agora não tem mais. O Júnior Santos e o Seguavinho. E de meia tem o Eduardo, o Lucas Fernandes. Mas, cara, eu acho que o Diego Hernandes, eu acho que não entrou de meia até agora, né? No 4x0. No 4x0, ele chegou a jogar um pouco. No primeiro jogo, é. É, então, eu não sei se o Laje confia muito nele de meia, mas aí também é eu assumindo coisa.